A presença da deputada amiga Macaé e do meu amigo também, Adriano. A presidência solicita que os senhores e senhoras deputadas fazem seu registro biométrico terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença, nos termos do parágrafo 1º do artigo C32, do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero por aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos da deputada Maria Clara Marra. Salentíssimo, senhor presidente da comissão de Minas e Energia, a deputada que se subscreve, requer nos termos do artigo 103, 3C, do regimento interno, seja formulado voto de congratulações à usina Cururipe, pelo atingimento do marco histórico em sua operação, com recorde em moagem de cano de açúcar em 5 de 5 de 2024, alcançando a marca de 63.784 toneladas em um dia em Minas Gerais, o que destaca o seu compromisso com a excelência operacional e busca por eficiência destacando-se no setor bioenergético. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Mário Lorencato, na rodovia BR-497, sem número, quilômetro 15, Caixa Postal 91, Iturama. Outro requerimento da deputada Maria Clara Marra. A deputada que se subscreve, requer nos termos do artigo 103, 3C, do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a bioenergia arueira pelo reconhecimento nacional na plataforma RenovaBio, por sua eficiência na produção de etanol a nitro hidratado, o que consolida a posição de liderança da empresa e seu compromisso com a inovação, qualidade e preservação ambiental. Requer ainda que seja dada ciência da manifestação a Gabriel Férez Junqueiro, da Estrada Municipal UR 143, zona rural. Em discussão, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Agradeço ao deputado Adriano e quero parabenizar o deputado Bi com a sua generosidade. Foi com seu helicóptero lá na cidade, na cidade, lá no Rio Grande do Sul. E, realmente, parabéns, bem-vindos, nossos parabéns. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determinada nova truidade alta e encerra os trabalhos. Obrigado.